Olá a todos, aqui é Márcio Baldo da infousado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa placa-mãe, é um kit na verdade, mas eu vou falar sobre a placa-mãe para caber nesse 1 minuto de vídeo, o processador vai estar na descrição do anúncio Então a parte traseira, mouse e teclado PS2, paralela, serial, vídeo VGA, 4 portas USB RJ45 e áudio Isso aqui é mini PCI Express, é o mercado fala, mas o nome correto é PCI Express X1 PCI Express X16, é aqui onde vai a placa de vídeo 2 PCs, flop, ninguém usa, mas tem Socket C75, barramento DDR2 4 pinos para alimentar o processador e 24 pinos para alimentar a placa-mãe E aqui 4 portas SATA, que inclusive são SATA 2 E aqui o IDE Então qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco, a placa está em perfeito estado de funcionamento Entra lá e faça sua pergunta que vai ser um prazer responder Obrigado, até mais, fui!